Obrigado. 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 Assalamu alaikum. Que avaaz kafir kam é? Obrigado. 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 Control. Obrigado. 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 e o que o que o que o que o que é? Então, vamos falar sobre isso. Agora, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso. Depois de perguntar alguma pergunta, vocês vão perguntar. Primeiro, nós iniciamos com a plant breeding. em plant breeding. Em plant breeding, nós temos a definição de plantar sobre a plant. Em plant breeding, nós temos a definição de plant breeding. Plant breeding, o que é? É que é um art e science de manipuladoras da genetic material de plantas. Isso é plant breeding. Nós temos a file de plantar sobre a plant. Em Antónimos então os pastores que ees como si, todas as plantas do que se aumentamos. Elfertos de produtos de plantas, o que é usamos a 2020-2014. Elfratos de produtos de resistores, vilmos desCLõdes, vigorous plants. Como objecём nós temos, nos os tecnología durando a grande trafção. Nós dissemos sobreブ devotos, light construction Heading Declado em Byron, hemos falado sobreiros, 談ando sobreiros, Evaluatização e quando a gente tem que avaliar a variação, nós fazemos uma análise de genetic evaluacion e fizicais de purity. Ok? Então, você vai lembrar todos os pontos da vida. Então, nós temos o método de crop inspeccion, um método de zigzag, um método de um lado, um método de um lado, um método de um lado, um método de um método de um método de crossway, então, temos o método de um 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 método. Então, nós observamos qual o percentel de off-type plant, qual a percentel de lamar planta, qual o percentel de lamar planta, qual a percentel de planta, qual o percentel de angustia. Muito bem como esse, a área do inspecciência de ar Então, nós vamos discutir sobre os procedimentos de certificação e registração. Então, nós temos dois três fios de conhecimentos. Nós temos uma imagem com a variety registração, nós temos uma imagem com a hybrid registração, nós temos uma imagem com a nurse registração, nós temos uma imagem com a seed company registrada, nós temos uma imagem com a seed company, o que é o que é? Então, se você quiser fazer o que é? Então, você precisa de fazer isso. Então, o role de pollinante agente... são dois linos. O que são os polinantes são? Os insects, os animais, os animais, os filhos, os filhos, os filhos, Então, o que é o seu rol? O seu rol é que o seu rol é que o que você tem de ser polêmico, o que ele fazessem de ser polêmico. Então, você pode colocar uma planta de só um e outro. E esse é o seu rol é muito importante para ser o seu rol. Então, o seu rol é muito bom. Então, o seu rol é muito importante. Então, o seu rol é muito importante para ser o seu rol. foi chamado a variait細? para a variait根 éolisante além de variaity, distribuirá a lista substantialidade para criar a plant e outra planta ou criar a plantainha onde b tv E da outra região So William, o Jesus que seu variaitór foi subindo primeiro Então pig��ante o something and haier de king o soybean size sobreACR Na parte declaração é uma proteica assim e cara precisa de まura seja A gente tem que parada na alarmha Nogando essa é uma fobante A gente não consegue falar com o que é o que é o que é o que é? se você tem um 2020 num efeito. Você já não precisa ir à essa próxima semana. Se você quer dizer uma vez na segunda semana, o que há mais de 20 minutos em que você possa fazer a próxima semana. Você não pode me fazer a próxima semana de la semana. Você não pode ir spiritorizando a próxima semana, porque você vai ter sua própria semana, você vai ter sua mente e você vai estar na tela. Você vai ter que saber e você vai estar na tela. Você vai ter que ler a pergunta e qual é a pergunta. Você vai ter que ter que ler a pergunta e a pergunta. Não é assim que você pode copy e paste, ou você pode fazer o seu nome. Você vai poder type. Você está dizendo que 1h de cada dia e os 20 minutos de cada dia, mas você não conseguiu entender. Então você está dizendo que o quiz, como você tem, é que você tem que ser uma assiniment. Então, você tem que ser uma assinimenta que você tem que ser uma assinimentada em 6 dias, Em Rafael, 15 ilhas de submit looks like a submit folder, através de minutes 30 minutos de 30 minutos. 40 minutos de 30 minutos. Ok? Então, quando você começar das 1h30, você terá um tempo de 40 minutos de 30 minutos. E depois de 30 minutos, você terá que fazer isso. Sir, uma pergunta. Sim, por favor. Se eu tenho uma pergunta, não vai acontecer. Qual é? Não, não. 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 Ok. 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 Obrigado.